Andar pela Marina do Davi ficou mais difícil. Agora o caminho até as embarcações ficou mais longe. Muito barro, pontes improvisadas e lixo. O seu José é canoeiro há 20 anos. Ele contou que o momento é crítico. A dificuldade é grande, muito grande. O Ribeirinho fica também a dificuldade para nós. Porque nós não podemos deixar eles até onde eles querem. Aí vai fazendo baldeamento. Tipo numa estrada quando quebra uma ponte, que nem está ali para a banda do careiro. É desse jeito. Passa para o outro, o outro vai levando até o destino que ele vai. Os flutuantes no Lago do Tarumã agora estão assim, próximos da margem. E isso tem trazido prejuízos para quem vive de aluguel pela falta de banhistas. Afeta diretamente não só os flutuantes, os serviços que são oferecidos nos flutuantes, como também toda uma cadeia. Existem várias comunidades e seus moradores prestam serviços para os flutuantes. Serviços de vigilância, manutenção, limpeza. Então quando diminui o movimento nos flutuantes por conta da seca, diminui também a contratação de mão de obra. Então isso afeta toda uma cadeia. Desde o início da medição do nível do rio no Amazonas, os meses de outubro, novembro e dezembro registraram as maiores secas. Atualmente o Rio Negro apresenta uma média de redução de 20 centímetros por dia. Se continuar nesse ritmo, podemos ter uma das maiores secas da história. Aqui em Manaus, por exemplo, a gente está tendo uma recessão média de 20 centímetros. Antes estava 25, quer dizer, já teve uma diminuição na intensidade. Só que para isso ter um resultado maior, a gente precisa do retorno realmente do período de chuvas. As maiores vazantes registradas no Amazonas foram no ano de 2010, quando a seca chegou em 13,63 metros. E em 1963, quando este número ficou em 13,64 metros. A dona Maria mora na comunidade do Julião, que fica duas horas de Manaus. Ela torce para a chuva chegar. Para mim dificultou tudo. Tudo, tudo mesmo, principalmente quando está esse tempo. Porque eu já estou de idade, né? Para mim fazer esta caminhada com compra que eu tenho que fazer para o mês todo, para mim está muito difícil, muito mesmo. Eu estou pensando até em vir-me embora para a cidade, porque lá está muito difícil para mim. Até o momento, cinco municípios entraram em estado de emergência. Amaturá, Alvarães, Wairini, Benjamin Constant e Tefé. Ao todo, 26.577 pessoas foram afetadas com a seca dos rios no Amazonas.